Olá, gente! Mais uma vez no nosso momento de correção, né? E hoje a correção é da atividade número 2, segundo trimestre, que se refere aos esportes, às práticas corporais urbanas, né? Na primeira questão a gente tem a seguinte pergunta, o que caracteriza um esporte radical? Ele apresenta um risco menor do que as modalidades esportivas tradicionais? Envolvem movimentos naturais? São modalidades esportivas tradicionais? Diminui a produção de adrenalina? Ou são práticas que apresentam condições extremas ou por envolver em movimentos não naturais? Então a gente viu que a palavra radical, né? Na definição, ela já remete à questão do risco maior, então já não seria o item A, né? Também a gente percebeu que ela não, os esportes radicais, eles não envolvem, eles não envolvem movimentos naturais, né? Foge do tradicional também. E há o aumento da adrenalina, né? Então o item correto seria o item E, a gente marcaria como sendo o item E. Na questão de número 2, a gente tem a respeito das práticas de aventura urbana, são práticas relacionadas a ambientes no meio da natureza? Não, não é meu povo. B, atividades que buscam simular mesmo a sensação e o movimento só que na cidade? Seria o item B. Na terceira questão a gente tem, qual desses esportes urbanos fez sua estreia com modalidade olímpica? Parkour, slackline, bouldering, skate ou dowel urbano? Seria o skate. Muito fácil. Na quarta questão a gente tem, é um tipo de atividade física inspirado no método natural de educação física idealizado por George Ebert para treinamento militar chamado parkour. Parkour vem de percurso. Então qual a modalidade que a gente estudou que tem a ver com parkour? Percurso é o próprio nome já diz, né? Parkour, então seria o item B. Na quinta questão a gente tem, ou escalada urbana, então seria uma escalada urbana. Elas podem ser feitas em na Chapada de Armantina, Pão de Açúcar, Serra do Cipó, Torre Quixadá, localizada em Fortaleza, Chapada do Arari. Então a gente sabe que se é uma escalada urbana, ela não pode ser além de um local, né? Que remete ao urbano, à cidade. Então seria o item D. E aqui nós finalizamos a correção de número dois. Desejo a todos que estejam bem, saúde com suas famílias e nos encontramos, né? No nosso momento de interação. Fiquem com Deus, beijo grande.